Ficou o amor que eu te vi Minha pistola é plástico E em formato cilindro Sempre me chama nesse lugar Sente essa aí, olha O meu andar é erótico Mas esse assunto é tão místico Devido a um ator cirúrgico Hoje eu me transformei Hoje estou pelo meu tórico Com mil pedaços de ônibus Contei que eu era católico Hoje eu sou ninguém Vamos lá Vê se vou É isso que é show de um vácuo Calma, vocês nunca viram o show da Banda Lirios não? Ah mentira, primeira vez? Então vou ensinar, vou ensinar então Querida Seguinte Na hora que a Banda Lirios der o beck Vocês tem que gritar Não é nem gritar igual o gato desmame Não, gritar com força Vai calar de dentro mesmo Se não é pronto Se não é pronto Se não é pronto Oh amor amec Aaaaaah! É, ela girou, ela tá quase, tá quase. Melhorou 15%. Melhorou. Três e meio. Funcionou? Agora foi. Três e meio. Três pessoas. Depende, eu tô achando que vocês tão precisando do estilo. Mostra sua frente. É verdade? Quem gostar dá um grito! Aaaaaah! Ai querido. Ô mano, ô mano, você é lésbica? Eu sou lésbica querida. Não tem nada a vir. É assim mesmo. A vida passa, a gente cresce. Com mais barriga. Fica com mais barriga com menos bunda. Mais barriga com menos bunda. Você entendeu? O que é que eu desenho? Não sei não, né? Mas pra galera que curte esse astral total flex a gente tem uma conversa assim. Se for menor que o meu, eu que vou atrás. Aaaaaah! Tá dormindo, viu? Já tô avisando, tá? Tá dormindo. Agora falando sério. Eu vou parar. Eu vou parar com essa brincadeira, senão meu namorado me agride, viu piratinha? Já parei, tá? Já parei, meu gatinho. Lindo. Adoro piscadinha. Gatão. Tá dormindo? A sua neve! Diretamente. Vai ano falsche. Eu vou beber barriga. Você pode ser agora Tijão. Senta com teu skinhead. Ah, tem que entrar no planeta Tentando camuflar, a lágrima, a lágrima Faça minha barra, arranque seu defígulo E não se também pode, essa vida não tem que desansar Faça uma plástica, põe entre na ginástica Conega cibernética Faça uma plástica